Vai acontecer a segunda edição da Corrida Dia dos Pais e hoje o Matheus está aqui para conversar com a gente e explicar um pouquinho dessa corrida. Matheus, como é que vai funcionar essa corrida, qual é a distância e quem pode participar? Boa tarde, a Corrida Dia dos Pais ocorre lá no Shopping Itaguaçu, na manhã de Dia dos Pais, no dia 11. E o trajeto é um trajeto de 3 quilômetros, onde os pais podem correr junto com seus filhos dentro do estacionamento. Então, é uma prova aberta para pais e filhos de todas as idades, desde carrinho de bebê, filhos mais adolescentes, filhos mais velhos com pais idosos. O objetivo mesmo é a gente incentivar a prática esportiva e promover o esporte dentro do shopping com uma corrida bem divertida. E 3 quilômetros é algo tranquilo, né? Porque se a pessoa não consegue correr, quiser caminhar com a criança pequena ou alguém de mais idade, dá para fazer. Isso, esse é o objetivo. Se tem um filhinho ou uma filhinha pequenininha de 2, 3, 4 anos, pode levar um carrinho de bebê, uma bicicletinha, pode carregar na garupa. O objetivo mesmo é inserir a criança, o filho ou o filho inserir o pai dentro do esporte, né? Então, através da corrida lá no Shopping Itaguaçu, nós da Meta Esportes queremos promover mesmo esse evento, incentivando a prática esportiva nesse momento de diversão e descontração, né? Então, o slogan é, presenteie seu pai com saúde. Em vez de ficar dando tantos outros presentes, vamos dar saúde promovendo esporte. Inscrições seguem abertas, corre lá no Instagram da corridas.met ou no Instagram Meta Esportes ou lá no site pensanoevento.com.br, corrida no próximo domingo, dia 11, é isso mesmo? Isso, próximo domingo, dia 11, lá no Shopping Itaguaçu, a partir das 8 horas da manhã, com café receptivo para todos os pais e filhos e vamos lá participar de uma corrida bem divertida, bem fácil e bem tranquila a todos. Então, dia 11 e a gente vai sortear inscrições aqui no Jogo Aberto SC, presentear vocês, fiquem ligados, viu? Jogo Aberto SC fica por aqui. Matheus, muito obrigada. Nos vemos dia 11 e eu espero vocês amanhã aqui, meio-dia e trinta. Tchau, tchau!